Segredo de Família Eu descobri a receita de felicidade Basta ver as coisas como são Eu descobri a receita de felicidade É só fazer da vida uma canção Passar o dia com você Sem pensar no amanhã Desde o amanhecer ao fim do dia Segredo de Família Segredo de Família Segredo de Família Eu descobri a receita de felicidade A brincadeira é o prato principal Eu descobri a receita de felicidade O restaurante fica no quintal Faça chuva ou faça sol Eu vou jogar em sol Eu vou pescar um dia de alegria Faça chuva ou faça sol Eu vou jogar um dia de alegria Segredo de Família 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 Receita de Família Eu descobri a receita Segredo de Família Receita de Família Receita de Família Eu descobri a receita Segredo de Família Eu também eu descobri a receita Euется A receita de Família ... ... ... Obrigado.